O alojamento montado na paróquia Santa Cruz amanheceu bem mais vazio hoje. Muitas famílias já puderam voltar para as casas e quem foi embora recebeu um kit de limpeza. O local que chegou a abrigar mais de 200 pessoas é o principal ponto de recolhimento de doações de Santa Cruz da Serra. Nós não estamos recebendo quase nada de doação, só o Estado que mandou. Então eu vou pedir à população que se puder ajudar, cesta básica, água, roupa íntima, porque as pessoas também perderam tudo. Nós ficamos com 5 bairros debaixo d'água. Desde o dia da chuva, 12 voluntárias trabalham sem parar na cozinha da paróquia. Elas que chegaram a cozinhar para mais de 90 famílias fazem um apelo. Temos uma grande dificuldade que é o nano, estogênio, esse tipo de leite para crianças recém-nascidas que não mamam. Mas a maior preocupação agora são com as doenças. Nesta rua, só hoje, três dias após a enxurrada, os moradores conseguiram retornar para as casas. Cláudia conseguiu entrar em casa hoje. Sem água, ela não sabe nem como começar a limpar os cômodos e teme ficar doente. Daqui a pouco eu vou para o médico, posso mostrar minha perna como é que está inchada. Posso mostrar, talvez eu vou ficar até, olha só, a reação. Mexendo com o psicológico, tudo da gente. Ontem, o prefeito de Duque de Caxias disse que não vão faltar vacinas. Estamos com três pontos de vacinação. Nós esperamos até domingo estar com a vacinação completa. Mas hoje, no posto de saúde, não foi isso que nós vimos. Disseram para mim que só iam me vacinar se eu tivesse me cortado durante a enchente. Como não houve, eu tive contato com a água, mas não houve nenhum corte, nenhum ferimento, então não havia necessidade de vacinar. O município de Duque de Caxias vai receber 12 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional para as obras de recuperação e reestruturação dos danos causados pela chuva. O prazo para execução das obras é de um ano. Então, vamos lá.